Isso aqui é maravilhoso, é importante todo mundo ter a sua declaração de fé que é um documento oficial da igreja se pronunciando em relação a esses temas relevantes, temas importantes Então quero ler aqui no Cremos, na declaração de fé, o capítulo 10 sobre salvação, a página 109 A página 109, olha só, da declaração Cremos, professamos e ensinamos que a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do homem à plena comunhão com Deus a todos os que confessam a Jesus Cristo como seu único Salvador pessoal Precedidos do perdão divino, a este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome Atos 10, 43 Trata-se da restauração do relacionamento do ser humano com Deus por meio de Cristo Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo Não lhes imputando seus pecados, 2 Coríntios 5, 19 Somente a fé na morte expiatória de Jesus e o arrependimento podem remir o pecador e levá-lo ao Criador Essa salvação é um ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus Cristo E não vem das obras, por isso que ele colocou de antemão aqui Pelo mérito de Jesus Cristo Méritos dele conquistados em todo o processo salvivo E não vem das obras, porque pela graça sois salvos por meio da fé E isso não vem de vós, é dom de Deus Não vem das obras, para que ninguém se glorie Efésios 2, 8 e 9 Então, no Cremos, já temos aqui muito claro Essa declaração da questão do processo salvífico Sendo trabalhado como resgate do homem Então, já pressupõe toda aquela doutrina E aí você encontra ela em Ramartologia E é isso que eu quero destacar aqui Como estão interligadas, é a chamada teologia sistemática Estão interligados aí Ramartologia, Antropologia, Cristologia, teologia ou teontologia Estão interligados para falar acerca de um assunto muito amplo Um assunto muito complexo, que é a soteriologia Que é a salvação da humanidade Acaba sendo interdisciplinar Vamos colocar assim Porque ela penetra por outras disciplinas Acaba tomando de empréstimo Assuntos de outras disciplinas Então, ele coloca muito claro aqui Que a salvação nada mais é do que o livramento Desta maldição do pecado Que é condenação sobre toda a humanidade E esse livramento deu-se por meio do plano de Deus Executado por Cristo Jesus Que conseguiu levantar méritos para nós Através das obras dele Que são imputados a nós Então, uma vez que nós manifestamos fé Fé salvífica na pessoa de Cristo Jesus Por meio da sua graça somos salvos Então, exige um ato de fé Na pessoa bendita de Cristo E esse ato de fé Nos coloca no âmbito, no alcance Da graça divina Graça divina a favor não merecido Favor imerecido Então, o ato da graça divina É o plano dele de salvação A execução do plano através de Cristo Jesus A imputação a nós das obras de Cristo Jesus Que nos justifica dentro de Deus E, enfim, o resgate desse pecado Com agora, nossa regeneração Nos tornando novas criaturas em Cristo Jesus A adoção, a vez que somos agora a família de Deus Adotados por meio de Cristo Jesus E vai nos preparar por meio da santificação Para uma futura glorificação Quando nós teremos novos corpos E estaremos para sempre diante do Senhor Estaremos em um estado de glória Então, você tem no futuro Uma glorificação E é exatamente em cima disso que ele vai trabalhar Ele vai pegar toda a dinâmica do processo salvífico E vai trabalhar ela em quatro tempos Que é o que a gente vai ver agora na fortuna Ele vai trabalhar isso Vão ser pelo menos onze categorias Que são trabalhadas em quatro momentos Então, pega aí no índice Olha aqui O índice vai trazer essa abrangência A introdução a sua teologia primeiro Capítulo um A salvação anterior à fé do homem Aí tem o projeto divino Eleição A ação de Deus para com o homem Então, ele sempre coloca o que você destaca aqui É uma ação do homem para com Deus É uma ação de Deus para com o homem É uma ação conjunta E aí traz a ideia do sinergismo Em contradição ao monergismo do calvinismo Eleição A ação de Deus para com o homem Chamada A obra de Deus no homem Aí, capítulo dois agora Capítulo um foi a salvação anterior à fé do homem Capítulo dois A salvação e a reação do homem A salvação e a reação do homem E aí temos fé A ação do homem Então, você tem a ideia sinergista Já aparecendo aí Que é a participação humana Não no sentido de ter ou de apresentar Obras em prol de sua própria salvação Porque a salvação não é pelas obras Mas ela demanda uma ação Uma resposta humana Então, uma vez que o Espírito Santo Convence o homem do pecado A justiça e o juízo Esse homem que foi convencido pelo Espírito Santo Que abriu o coração Para esse convencimento do Espírito Santo Que não resistiu Ele vai responder com fé Essa fé salvífica O que que essa fé Como é que ela aparece no texto sagrado Jesus Cristo diz Aquele que crer Não será condenado Aquele que crer será salvo Aquele que crer será salvo Mas aquele que não crer Já está condenado Já está condenado por quê? Porque todos já estavam condenados Todos os pecados destituídos estão da glória de Deus O salário do pecado é a morte Então, o estado de queda O estado de pecaminosidade Já está presente Ele é resgatado desse estado de pecaminosidade Mediante um ato de fé Esse ato de fé E aí podemos resgatar aqui Um trabalho feito a partir do arminianismo Que acaba coincidindo com Aquilo que é desenvolvido na declaração de fé Não que ela seja necessariamente arminianista Mas ela coincide com a ideia arminiana Da graça preveniente Graça preveniente que é A graça não somente manifesta na salvação Mas a graça anterior à salvação Na qual Deus, pela sua misericórdia Pela sua graça Ele age para com o homem Proporcionando a ele meios de crer Então, quando a gente fala De um ato humano De crer, de manifestar fé O calvinista vai acusar Isso é obras Só que o arminiano vai responder Isso não são obras Não são obras humanas em prol de sua própria salvação Mas isso é uma resposta humana À obra de Deus Então, a graça preveniente é A graça de Deus Antes mesmo desse homem Ter respondido Positivamente à salvação Antes mesmo de ele ter sido regenerado Antes mesmo de ele estar salvo Quando ele está ainda Condenado em pecado Que obra Que ação divina é essa? A ação do convencimento do pecado Da justiça e do juízo Então, o Espírito Santo é que vai trabalhando Que vai convencendo Que vai abrindo o entendimento Quando esse homem tem esse entendimento Atingido pelo Espírito Santo de Deus E ele abre o coração Ele não resiste Essa abertura E essa interação com o Espírito Santo de Deus Proporciona a ele A possibilidade de responder positivamente Ao chamado divino Ao chamado para a salvação Então, o Espírito Santo interagiu Ele abriu o coração Ele sentiu a presença do Espírito Santo Ele sentiu o desejo De ser salvo Com esse desejo de ser salvo Ele Chega a Ele se depara Com a situação na qual ele é um pecador Com a situação na qual ele É condenável diante de Deus Ele está sujo com o seu pecado Ele está impuro Em relação a Deus Vai gerar um conflito Qual? Como é que eu vou falar com Deus Se eu sou um pecador Se eu estou Em um estado de pecaminosidade Com meus diversos erros Minhas diversas falhas Meus crimes Minhas situações de impureza Sexual Ou diversos outros tipos de situações Que separam o homem de Deus Ele vai sentir esse conflito No que ele sente esse conflito Aí entra em ação A obra salvífica de Cristo Jesus A graça salvífica de Cristo Jesus Da justificação Esse homem agora Que abriu o coração para o Espírito Santo Que foi convencido Da necessidade de salvação E deseja a salvação Ele é atingido agora Pela justificação de Cristo Jesus Fala não Você não tem condições De se justificar do seu pecado Mas eu te justifico do seu pecado Pela obra que eu relato Pela obra que eu realizei na cruz Aí como é que isso é manifesto A olhos nus A gente vê a pessoa Que ouve a pregação do Evangelho Crê naquela mensagem Naquela pregação do Evangelho Sente o desejo de ser salva Pela pessoa bendita de Cristo Jesus Entra no conflito interno Devido a sua situação pecaminosa Mas em seguida a isso Ela é confortada E desse conforto que ela sente Esse abraço reconciliador que ela sente Ela cai em prantos É quando você vê A pessoa vai à frente Esse trajeto como salvador E se desmancha em lágrimas Se joga no chão Ou mesmo que você não veja Toda essa manifestação Mas ela está tranquila Ela está contente Ela está satisfeita Com aquilo que ela está sentindo Por quê? Porque a justificação de Cristo Já começou a gerar resultados Diante dela Ela foi aceita diante de Deus E ela foi recebida Como filho Como filha amada E isso gera nela Uma paz interior Que ela nunca havia sentido Isso é A olhos nus O processo de salvar E fica acontecendo Diante de nós Todo o processo espiritual Que a gente estuda E que a gente vê ele Concretizado No ato salvivo Por isso que Aceitar Jesus Como o único e suficiente salvador Ser transformado Por ele É sem dúvida O maior milagre O maior milagre Na vida da pessoa É ela ser salva Quando ela é salva Quando ela sente Essa mudança de natureza Quando ela sente Essa mudança de vida E como resposta Ela abandona As suas antigas práticas E começa a se alinhar Conforme aquilo Que o Evangelho Determina para ela E aí você vê Toda aquela mudança Externa Que a gente observa E isso aí É onde a gente falou Que ele fala Que ela é igreja No livro da vida No livro da vida Muito bem Então os discípulos Queriam se alegrar Por todos aqueles resultados Do evangelismo E Jesus diz Olha tem coisa Mais importante que isso Alegre-se antes Porque seu nome Está escrito no livro da vida Ou seja Vocês estão integrados No reino de Deus Então mais importante Do que Ter fama Ou até ter resultados Em todo esse processo Ser respeitado Ser honrado Tudo isso é muito bom Muito agradável Só que o principal É ter o seu nome No livro da vida Está no rol dos salvos Fazer parte do corpo De Cristo Isso é mais importante Isso aí Só de você ter esse privilégio Já justifica Todas as demais ações Que você possa fazer Em prol do reino de Deus Então no capítulo 2 A salvação em relação E a reação do homem Nesse sentido O homem responder A ação prévia de Deus Por meio do Espírito Arrependimento A fé Creu Na pessoa bendita De Cristo Jesus Para a salvação Uma vez que crer Se arrepende Porque se conscientiza Do seu estado Pecaminoso E agora quer abandonar Esse pecado Gerando A metanoia Que a gente vai ver Aqui melhor sobre ela Que é a mudança De mente Está certo? Ter a mente Transformada pelo Espírito E o epistrefo Que é o resultado Do metanoia Metanoia Mudança de mente Epistrefo Mudança de atitude De ação Uma mudança na mente Que reflete Uma mudança de atitude Aí você tem O verdadeiro arrependimento Conversão A ação do homem também Você tem arrependimento A ação do homem Conversão A ação do homem Justificação A ação de Deus pelo homem O homem não se justifica São as obras De Cristo e Jesus Que o justificam Aquela situação de Cristo Sendo um cordeiro Sem pecado Morreu pelos pecadores Porque ele não morreu Pelo seu próprio pecado O salário do pecado É a morte Se o salário do pecado É a morte Como Cristo Não tinha pecado Ele não poderia Ter recebido Esse tipo de salário Esse tipo de retribuição Então a morte de Cristo Não foi por si mesmo A morte de Cristo Não foi em decorrência De seu pecado Ele morreu Inclusive Veja a situação Quando pendurado Na cruz Ele rende Seu espírito Ele diz A minha vida Ninguém a toma Eu a dou Tenho o poder De dá-la E tomá-la de volta Tanto que a Bíblia diz Que ele rendeu Seu espírito Porque a morte Não tinha poder Sobre ele Uma vez que ele Não tinha pecado Então você tem A situação na qual Cristo rende Seu espírito Em favor Dos pecadores Então quando ele Estava na cruz Ele estava Representativamente Morrendo Pelos pecadores Então O seu sangue É um sangue Puro Punificador De todo Aquele Que se achega A ele Crendo Que ele É o seu Salvador E aí Hebreus Coloca muito bem Essa tipologia Que Cristo Como sumo sacerdote Não adentrou O santo dos santos Do templo Físico Mas sim Num tempo superior Não feito por mãos Humanas E ele apresenta O seu próprio sangue Não o sangue De cordeiros E de bodes E de bois Mas o seu próprio sangue Ele vai diante de Deus Como sumo sacerdote Pela ordem de Levi Não Pela ordem de Melquisedeque Que é sem princípios Nem fim de dias Então você tem Jesus Cristo Sumo sacerdote Conforme a ordem De Melquisedeque Que vai diante de Deus E não diante de uma arca Representativa Da imagem de Deus Mas diante do próprio Deus Apresentar que sangue De bodes De bois Não O seu próprio sangue Que é imaculado Que é desprovido De qualquer tipo De pecaminosidade De pecado E ele apresenta Diante de Deus Propiciando Aspergindo Esse sangue Diante de Deus E propiciando Ou seja Tornando Deus Propício a nós E aí Toda dinâmica é Jesus aplica Seu sangue Sobre nós Espiritualmente Aplica seu sangue Sobre nós Nos purificando Diante de Deus Então nós estamos Numa situação De purificação Diante de Deus Devido as obras De Cristo Devido a aplicação Das obras de Cristo Sobre nós Aí a imputação Sobre nós Das obras de Cristo Então a conversão Justificação Regeneração Para inguenesia A gente vai ver também Isso aí Que é a mudança De natureza A adoção A ação de Deus Pelo homem Pelo homem Quando nós Somos inseridos Na família De Deus Então Deus tem filhos Por criação Os anjos Por exemplo E a humanidade De modo geral Como foi criado Em Adão Deus tem filhos Está certo Por eleição Deus tem filhos Por adoção E Deus E Deus tem filho Unigênito Está certo Filho Por geração divina Então você tem Jesus Cristo Que é o filho Unigênito de Deus A geração divina O único Da sua Característica Temos filhos Por adoção Que somos nós Temos filhos Por criação São os anjos Por exemplo São chamados Filhos de Deus Em alguns textos E temos filhos Por eleição Israel foi eleito Como uma nação Exclusiva para Deus Como filhos de Deus Então você tem Essas categorias De filhos de Deus E nós entramos Na questão E Israel Adocê Israel continua Deus Ele Tem para o futuro Alguns planos A realizar ainda Sobre Israel Então para o tempo Escapológico Você tem Aquela previsão De que Israel Vai se arrepender E vai se reconciliar E aqueles Dentro de Israel De hoje Que reconhecem Jesus como salvador São também Inseridos no tempo Da graça Não são salvos Pela lei de Moisés São salvos Pela graça De Cristo Jesus Desde que aceitam Jesus Não só como seu Messias Mas como seu Deus Então você tem Mesmo que hoje Haja uma dificuldade Mas muitos judeus Têm aceitado Jesus Como seu Deus Como seu salvador Então isso tem acontecido Tá No 3 São 4 tempos Que ele separou aqui Salvação anterior A fé do homem Salvação e a reação Do homem Salvação posterior A fé do homem Santificação E perseverança Você tem Uma santificação Posicional E uma santificação Progressiva A santificação Posicional É a situação É a situação Na qual Devido Jesus Tendo justificado Devido o sangue De Cristo Ter o poder De eliminar o pecado De apagar o pecado Você tem a situação Na qual Quando você aceita Jesus Como salvador Você é inserido Na família de Deus E você tem acesso A Deus Você nunca teria acesso A Deus Se não fosse santificado Então é uma santificação Cujo resultado Foi devido A obra de Cristo Não a sua Quando a pessoa Acaba de ser trajeta Como salvador Ela é como uma criança Ela assim Foi terrivelmente pecadora Ao longo de toda a vida Muitas das vezes É uma pessoa Criminosa Até Uma pessoa Perigosa Para a sociedade Mas O Espírito Santo de Deus Trabalhou no coração dela Aí temos a Graça preveniente Ela abriu o coração Ela não resistiu Ao Espírito Santo Ela Creu em Cristo Jesus Para a salvação Jesus Cristo A salvou Está certo Ela foi adotada Da família de Deus Nesse estado Em que ela está Mesmo tendo Todo um 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 Período de vida De mau comportamento Que gerou nela Deficiência De caráter De moral Mas devido A essa ação de Jesus Instantânea Na vida dela Ela é inserida Na família de Deus Ela é salva Naquele momento A gente usa Como analogia Aquele ladrão Arrependido Pendurado na cruz Quanto tempo Aquele homem Teve Para Realizar Algum ato De arrependimento No sentido De pedir perdão As pessoas Que ele matou As famílias Das pessoas Que ele matou De tentar Restituir Alguma coisa Que ele roubou De tentar Aprender Alguma coisa Da Sagrada Escritura De se batizar De contribuir Com a igreja Ele não teve Tempo de nada Disso Ele não teve Essa oportunidade Ele teve poucos minutos Entre Algumas horas Em ser crucificado Ao lado de Cristo Durante um certo tempo Se eu não me engano Os dois Basfemaram Até que ele Se arrepende E repreende o outro Fala Olha Nós estamos aqui Porque merecemos Mas ele nada fez E aí Devido a esse arrependimento Ele disse Senhor Lembra-te de mim Quando entrais No teu reino E aí Jesus Em resposta Diz Hoje mesmo Estarás comigo No paraíso Então você tem Aquela situação Em que Jesus Responde isso para ele Depois disso Não é dito Em relação A dinâmica Dos acontecimentos Se foi O outro Que braçou o mundo Que morreu primeiro Se foi ele Que morreu primeiro Mas dali em diante Não temos muito tempo Jesus vai render O seu espírito Eles também vão morrer Devido a asfixia Você está pendurado Na cruz Você foi chicoteado Tá certo Você está Em uma posição Ruim Em que você vai Asfixiando Você vai Tendo hemorragia Vai tendo câimbras Então é uma morte Muito dolorosa Um processo Muito doloroso E aí Uma situação Em que ele não consegue Mais sustentar o corpo E aí Ele vai tendo Asfixia E morre Ali naquela situação Então Do momento Do arrependimento E da recepção De Jesus Ao seu arrependimento Com a garantia De estar com Cristo No paraíso Foram poucas horas Talvez Nessas poucas horas Ele não teve Outras oportunidades Ele teve apenas Essa oportunidade Ao longo da vida De reconhecer Jesus Como filho de Deus Tá certo Se arrepender De seus pecados E Jesus o receber Dentro da família Todo mundo que se preze Sempre toma o caminho De dizer Isso é um ato De respeito Que nós temos É a soberania De Deus Salvação É um departamento De Deus A gente não tem Mesmo estudando Mesmo conhecendo A pessoa Mesmo analisando Diversas situações Nós não temos O direito De definir Quem é salvo E quem não é salvo A gente não tem Porque a gente não pode Não consegue É assim Em frações de segundo É possível Um arrependimento Sincero E a aplicação Da justificação De Cristo Jesus Com o resultado De salvação Poucos segundos Por isso Uma pessoa Agonizando Na rua Na estrada Devido a um acidente É um ato Eficaz Ir até ela E disponibilizar Essa oportunidade De aceitar Jesus Como seu salvador E ser salvo E de fato ser salvo Porque a salvação Não é por obras E sim pela graça Então Em casa Do lado do outro Tem aqui do meu pai Um dia em casa Quando ele criou Falar qualquer palavra Muito bem Passou uns anos A mulher se converteu Queria nem saber Aí ficou E depois agora Acostumou da palavra Vai pregar Para ele Para ele Aí quando foi Esses últimos dias Agora adoeceu Olha aí Aí Veio o sobrinho dele Pregou Ele se convenceu Mesmo uma semana passada Olha só Foi o último momento De vida Que ele percebeu Que estava diante Da situação Do céu Sua vida E ele entregou Sua vida A Cristo É assim Ele Infelizmente Resistiu 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 Poderia ter feito Algo para Deus Na sua obra Dentro daquela situação Que Paulo coloca Dos galardões Nós teríamos a situação De uma pessoa Que não vai ter Que não vai ter nenhum galardão Não realizou nenhuma obra Para Deus Mas foi salvo Devido a obra de Cristo Criou em Cristo Para a salvação E foi salvo Então santificação Você tem essa santificação Podicional Na qual Jesus Cristo Ele te santifica Pela sua obra E te coloca Diante de Deus Mas essa santificação Tem que ser continuada É um ato contínuo No qual A gente vai Abandonando Nossos antigos vícios A gente vai Renegando Nossa carne Como Paulo fala Não empresteis Os vossos membros Como veículo Do pecado E João fala Com a presença da carne Com a presença dos olhos Sobre o erro da vida Então você tem Essa situação De tentação Conforme João coloca E você tem Essa situação Dessa luta interna Conforme Paulo coloca Assim Quando a gente está Em ato de resistência Colocando nosso velho homem Na cruz Está certo E dando lugar A um novo homem espiritual Esse ato de resistência Esse ato de Transformação Está certo E de mudança De uma forma De comportamento Que não agrada a Deus Para uma forma Que está em conformidade Com as leis Com a palavra De Cristo Jesus Cumprindo-se Aquilo que Paulo fez Em relação a si mesmo Não vivo mais eu Mas Cristo vive em mim Não vivo mais eu Ou seja Meus desejos E minhas tendências Meu pecado A lei que habita Nos meus membros Como ele mesmo diz Não Não vivo mais eu Não vivo para agradar A minha pecaminosidade A minha cara Não vivo mais eu Mas Cristo vive em mim Ou seja Eu vivo pelo padrão de Cristo Pelas palavras de Cristo Por aquilo que Cristo Nos comunicou Está certo A ótica dele A cosmovisão dele Não vivo mais eu Mas Cristo vive Através de mim Aquilo que eu vivo Eu vivo em inconformidade Com Cristo Jesus Então você tem Uma santificação continuada Então a gente vai ter aí Pessoas que Vão necessitar Uma maior santificação Maior busca Vão necessitar É Evitar Certos contextos E aí a gente entra Em outra coisa Que Paulo fala Que é Alguns podem comer carne E outros não De quem não pode comer carne Escoma legumes Ele não estava falando Tanto de culinária Ele estava usando isso Como uma metáfora Para falar Acerca de diversas Situações da vida Em que certas pessoas Têm certas inclinações E que tem que evitar Certos ambientes Então tem pessoas que Uma pessoa que é Cleptomaníaca Ela tem essa mania De roubar Ela sente prazer nisso Ela sabe que tem Esse problema Esse defeito Ela é salva Na pessoa bendita De Cristo Jesus Então ela tem A possibilidade De ser transformada Mas por outro lado Ela tem que cooperar Com a obra do Espírito Santo Bom Não se colocando Em situações de risco E quando Tentada Não ceder Se tentada Arroubar alguma coisa Relembrar esses prazeres Que ela tem Nesse defeito moral Sair daquele ambiente Evitar aquele ambiente Eu lembro de O irmão Cosme Ele falou Que ele se converteu Ele nem passava Em ruas que tinham bar Nem passava Por quê? Porque ele sabia Que ele estava lutando Contra esse vício Conforme foi passando Ele foi emergindo Cada vez mais No Espírito Santo de Deus E Deus foi fazendo A obra da vida dele Chegou um ponto Que ele pode entrar Pode almoçar Dentro do bar Pode evangelizar As pessoas dentro do bar E nem o afeta Ele não sente vontade De beber Consumir algo Nem consumir cigarro Nada disso faz parte Mais da vida dele Porque a obra Foi completada Pelo Espírito Santo Agora É possível Apostatar da fé? É possível Paulo diz Todas as coisas São lícitas Mas nem todas Me convêm Então existe a situação Em que a pessoa Está plenamente Liberta de tudo aquilo Mas ela não perde O seu nível arbítrio Então ela pode tomar Más decisões E como Pedro diz A porca lavada Que retorna Espojador de lama O cão Que come do próprio voto Então existem situações Em que a pessoa Deliberadamente Resolve retornar Na antiga vida Cristo disse Aquele que faz isso É semelhante A uma casa Que estava limpa E adornada E o demônio Que foi tirado dela A encontra vazia E ele vai Busca mais sete demônios Para ali habitar E seu estado posterior É pior Do que o de antes É a situação Em que a pessoa Deliberadamente diz Não quero mais servir a Deus Vou fazer o que eu quiser Da minha vida Eu sou dono do meu nariz Eu faço o que eu quiser É a situação Em que ela Ela afasta A presença Do Espírito Santo De Deus dela Devido a uma decisão Dela mesma E ela se torna Vulnerável A uma ação maligna Agora piorada Sobre a vida dela Para tentar levar Ela totalmente A destruição Existe sim Essa situação Por isso que a gente Vai falar aqui De perseverança Então santificação E perseverança E perseverança No capítulo 3 3 ainda Porque é necessário Que você não somente Tenha sido salvo Na pessoa bendita De Cristo Jesus Mas que você permaneça salvo E para você permanecer salvo É necessário que você permaneça Em comunhão E para permanecer em comunhão Você tem que fazer Certos sacrifícios Então existe coisas Que você não vai mais participar Existe coisas Que você não vai mais fazer Porque isso desagrada a Deus Porque isso desagrada O Espírito Santo de Deus Porque isso contamina O tempo que é Tempo de morada Que é o seu corpo Então você tem que fazer Escolhas E rejeitar certas coisas E aí exige uma perseverança Exige uma ação continuada De cuidado De mordomia Da sua Do seu corpo Da sua vida Né De suas ações No 4 A salvação posterior A vida terrena do homem Ou seja A glorificação Então o processo De glorificação É uma ação Como diz aqui Obra de Deus No homem Então tem Obras de Deus Para com o homem Conforme a gente viu A eleição E também tem Ações de Deus Pelo homem Como colocado E obra de Deus No homem Então obra de Deus No homem No sentido de que Como é dito na Sagrada Escritura Carne e sangue Não é do reino de Deus Então A nossa glorificação Ela está exemplificada No processo De glorificação De Cristo Jesus Então Jesus Ele morreu Entregou sua vida Na cruz do Calvário Foi retirado da cruz Foi colocado No sepulcro novo De José Daniel de Mateia Se não me engano Está certo? Então Nicodeno José Daniel de Mateia Retiraram da cruz Colocaram no sepulcro novo Quando as mulheres Foram fazer Todo aquele ritual De embaçamar De preparar o seu corpo Para Um ter Um mineral decente Elas não encontraram O corpo de Cristo Elas se depararam Com a pedra removida Era uma pedra enorme A pedra estava removida Ela vê Dois seres Que são anjos Acredito que ela não Entendeu muito bem Que fossem anjos Inclusive A imagem mitológica Que as pessoas Têm de anjo com asas A Bíblia Sagrada Não falam nada De anjo com asas Existem seres alados Sim Mas não são anjos São querubins Tá? E os serafins Então são colocados Como seres alados Mas são outros seres São outros seres Celestiais São outros seres Angelicais São outras categorias De seres Então são querubins E os serafins Mas anjos Está certo? Malarque Que são mensageiros De Deus Não aparecem Na Cidade de Escrituras Com aves Igual Aves Não aparecem No pessoal Desclaim É o pessoal